Era uma criança sadia, tinha saúde até demais, não sossegava, começou com febre, dor no corpo. Aí nós fomos levar ele lá na UPA do Tucumã. Foi sete dias de sofrimento. Quando foi à noite, ele começou a vomitar, vomitar, vomitar. Aí chegando lá no pronto-socorro, o quadro dele foi só apiorando mais, apiorando, apiorando, apiorando. Aí ele não existiu. De madrugada, ela veio dar notícia para ela que ele tinha falecido. Mosquita é pequeno, mas mata rápido. Matheus, meu filho, é a prova disso. Você perdeu um filho de dez anos por causa de um mosquito. Não, 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 não. Matheus, meu filho, é a prova disso.